Deputados, bom dia a todos que nos acompanham. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a 32ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, vossas excelências receberam a ata de número 31 em vossos gabinetes, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontra, aprovado a ata. Iniciamos a deliberação dos pareceres, começamos hoje com a deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Estão sob minha responsabilidade cinco projetos, a devolver, vista, diligência, só que o primeiro deles é o projeto do deputado Ismael dos Santos, para o qual eu construí um parecer divergente ao da deputada Paulinha, a deputada Paulinha novamente não se encontra. Então, não sei se o senhor concorda de nós deixarmos para a sessão seguinte. Ok. Obrigada, senhor presidente. Devolução de vista sem manifestação do projeto de lei 357.5 do Governo do Estado, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Fundo Social, e incorpora os fundos estaduais que menciona e estabelece outras providências. Então, devolução de vista sem manifestação do 357.5. devolução de vista ao PL 357.5 2021, de autoria do Governo do Estado, devolução sem manifestação, e o parecer do relator, deputado José Milton Schaefer, é pela admissibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, o permesso como se encontram, aprovado o parecer. Vou relatar em bloco, para ser mais ágil, presidente, dois projetos de autoria da deputada Paulinha, o 413.7 e o 410.4. E, nos dois casos, nós apresentamos um parecer pelo diligenciamento. O primeiro projeto institui, no âmbito da administração pública direta e autárquica, o programa de arbitragem como meio de solução de conflitos relativos aos direitos patrimoniais. E o segundo, proíbe planos e seguros privados de assistência à saúde exigirem consentimento do companheiro para aplicação de métodos contraceptivos em mulheres casadas. Para esses dois projetos, nós apresentamos diligência à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado, à Ordem dos Advogados e também ao Conselho Regional de Medicina. Aparecer aos PL 413.7, 2021, de autoria da deputada Paulinha. PL 410.4, 2021, de autoria também da deputada Paulinha. Aparecer em votos da relatora é pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Por último, senhor presidente, nós temos na Casa o projeto de lei do deputado Felipe Estevam, número 317.8, que tramita e dispõe sobre a proibição da exigência do passaporte de vacina contra a Covid. Este projeto de lei tem outros relacionados a ele, como o projeto do deputado Sargento Lima, que posteriormente nós podemos sugerir a pensamento, enfim. Temos também um projeto de minha autoria, que proíbe vacinação obrigatória e também atrelado a ele proíbe a exigência do passaporte. Então, são três projetos e com diligenciamentos divergentes. Uns favoráveis, outros contrários. Dito isso, nós apresentamos aqui um pedido de audiência pública, para que todos sejam ouvidos, é de interesse público, os dois lados, aqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários. Então, o nosso pedido de audiência pública com entidades da sociedade civil, movimentos sociais organizados e órgãos públicos, para discutir o mérito e instruir a presente proposição legislativa em trâmite. Aparecer ao PL 317.8 de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, parecer e voto da relatora pela realização de uma audiência pública para o debate. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o pedido de audiência pública, permanece como se encontram, aprovado por unanimidade. Parabéns. Obrigada, senhor presidente, era isso. Continuamos agora com o deputado João Amin. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia. PL 286.7 de 2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, que dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura de termos de ciência e responsabilidade que coloca a pessoa no fim da fila da vacinação contra o Covid, caso ela se recuse à vacina disponível na unidade de saúde, onde ela possui cadastro no momento adequado de chamamento. Retorna a essa comissão, esse projeto, depois de colhido em sede de dirigência externa, o pronunciamento da Secretaria de Estado da Saúde e também da Procuradoria-Geral do Estado. De acordo com a SES, o projeto de lei, conforme manifestação da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, atende ao interesse público. A PGE, por seu turno, conclui pela ausência de inconstitucionalidade ou ilegalidade do projeto de lei. Diante das manifestações colhidas, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual nos termos da anexa emenda substitutiva global que tem o intuito de adequar a técnica legislativa. Aparecer ao PL 286.7, 2021, de autoria do deputado Laércio Schuster. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa. É isso, deputado? Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. É só esse hoje, deputado Jornalinho. Muito obrigado. Passamos agora ao deputado Maurício Scudillac. Obrigado, senhor presidente. Tenho para relatar o projeto de lei 256.1, 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes, que cria o cadastro estadual para a prevenção de crimes sexuais no âmbito do Estado de Santa Santa Catarina e adota outras providências. Começa. O projeto de lei visa a concentração das informações de autores de crimes sexuais em um cadastro mais amplo e que facilita a condição de investigações criminais, dentre outros processos. Em conformidade com o parecer do procurador do Estado, verifica-se que a matéria desse projeto padesta inconstitucionalidade formal, consistendo no visto e iniciativa, na exata medida em que cria atribuições à administração pública, especificamente sobre a Secretaria de Segurança Pública, estabelecendo-lhe criar, regulamentar, manter e gerir custos desse cadastro, o que invade o âmbito da competência, inclusive, do chefe do Executivo. Além da inconstitucionalidade formal, há material onde é caracterizada a interferência direta do Poder Legislativo Estadual na gestão das atividades técnicas afetas ao Poder Executivo e legítima intervenção da independência do Poder Executivo Estadual, violando o princípio da separação harmônica dos poderes. Ademais, a atribuição criaria despesa ao Poder Executivo, o que para isso deveria ser apresentado uma estimativa de impacto financeiro. O PL em apresa também fere o princípio da presunção de inocência, pois pretendem escrever no referido cadastro pessoas que não tenham contra si uma sentença penal condenatória por crime sexual, que apenas foram inquiridos judicialmente. E, por último, não menos importante, destaca-se a violação da privacidade, o que é garantido em todos os termos da lei. Note-se também a incompatibilidade na matéria em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Destaca-se também que as instituições, administrativamente, já têm diversos sistemas de controle desse tipo de crime dos seus autores. Então, não seria por uma lei que seria regulamentar uma atividade que está sendo conduzida e bem pela segurança pública. Conclui-se, portanto, que apesar da sua louvável intenção, o projeto de lei em análise desatenda as regras constitucionais inerentes ao projeto legislativo. Diante do exposto, observada a inconstitucionalidade formal e material, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei nº 256.1, 2021. Parecer ao PL nº 256.1, 2021, de autoria do deputado Gessé Lopes. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Presidente, deputada Ana, solicita a vista em gabinete para construir o parecer divergente. Vista em gabinete, deputada Ana Campagnolo. Parecer ao projeto de lei nº 69.3, 2019, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecidos no estado de Santa Catarina. Parecer pela admissibilidade. É um projeto de autoria do deputado Ricardo Alba. Em síntese, senhores deputados, ele estabelecia a obrigatoriedade de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência ou pessoas portadoras de deficiência em locais públicos e privados. E agora ele recebeu, já passou pela nossa comissão, passou pelas demais comissões e recebeu uma emenda do deputado Jessé Lopes, tornando essa obrigatoriedade de brinquedos adaptados só em locais públicos. Quem tem um estabelecimento de diversão, ele vai se preocupar o público que ele vai trazer. Então, nós não criamos uma despesa a mais, um ônus, aos estabelecimentos privados que exploram esse tipo de brinquedos no estado de Santa Catarina. Então, o meu parecer é pela aprovação, nos termos da emenda apresentada pelo deputado Jessé Lopes, criando a obrigatoriedade só para os locais públicos. É o parecer, senhor presidente. Parecer sobre a emenda de plenário ao PL 169.3-2019, de autoria do deputado Ricardo Alba, o parecer e voto do relator é pela admissibilidade e aprovação nos termos da emenda apresentada. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para nós como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer a proposta de emenda constitucional 09.7-2021. altera a constituição do estado para estabelecer a adesão da perícia oficial de Santa Catarina, a padronização nacional de nomenclatura e estabelece outras providências. Projeto é de autoria do governo do estado e cuida de emenda à constituição, com o objetivo de alterar a constituição do estado para estabelecer a adesão da perícia oficial de Santa Catarina, a padronização nacional. A PEC está acompanhada à disposição de motivos. Parecer do Conselho Nacional de Dirigentes de Polícia Científica, em instrução, pelo parecer 020-2021, da Secretaria de Estado de Segurança Pública. É sabido que a Constituição não pode ser alterada naquelas questões de vigência de intervenção, estado de sítio, que não é o caso. A PEC em apreço atende os interesses do estado e, principalmente, da perícia oficial do estado para melhorar ainda mais a qualidade de atendimento ao cidadão. Pelo exposto com amparo na Constituição do estado de Santa Catarina, como também do regimento interno dessa casa, voto pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, 9.7-2021, no âmbito desta comissão. É o parecer, senhor presidente. Parecer a PEC 9.7-2021, de autoria do governo do estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Parecer a mensagem de veto 765-2021. Dispõe sobre veto total ao projeto de lei 299.1-2018, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre a possibilidade de convênio entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e os tabelionatos de nota para o compartilhamento de dados de identificação. Vou registrar, senhor presidente, num sucinto relato aqui. Eu sou favorável à iniciativa do deputado João Amin, ela é meritória e, na verdade, é um projeto autorizativo, porque ele dispõe sobre a possibilidade de convênio entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e os tabelionatos. Acho que isso é importante, troca de informações, e vejo que há possibilidade, inclusive, intercedir nesse sentido, quando fui procurado pelos tabelionatos, e o deputado João Amin, na busca de querer ajudar a essa ocorrência, fez a proposta desse projeto. Mas é um projeto que autoriza e que pode ser feito o Estado fazer um convênio com os cartórios. Entretanto, a Procuradoria Geral, e foram os fundamentos do governo, fala na questão do respeito à lei de proteção de dados, fala na inconstitucionalidade de vício de origem. E, por todos esses motivos, eu sou pela manutenção do veto e que fique em aberto a possibilidade da Secretaria e os cartórios trocarem informações a respeito dos dados que possuem, mas pode ser feito pelo Executivo de forma administrativa. Então, na questão do projeto, eu acompanho o parecer da Procuradoria e do Governo do Estado pela manutenção do veto, senhor presidente. Aparecer a mensagem de veto 765-2021, de autoria do Governo do Estado, o Governador do Estado, parecer e voto do relator, é pela manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, preenso como se encontra, com o voto contrário do deputado João Amin e da deputada Ana Campagnolo. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Maurício. Passamos agora ao deputado Fabiano Dalluz. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputada Ana, todos que nos acompanham. Eu tenho aqui, primeiramente, o relatório e voto, a mensagem de veto 873-2021, que é um veto parcial ao PL 347-2020, de autoria da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência, no boletim de ocorrência expedido pelas delegacias de Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, de autoria do Governo do Estado. Diante de todas as manifestações feitas pelo Governo do Estado, diante o exposto, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção do veto parcial aposta ao autógrafo do projeto de lei 347.3. Aparecer a mensagem de veto 873-2021, de autoria do Governador do Estado. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade formal e manutenção do veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. E também o projeto de lei 401.3.2021, que altera o anexo primeiro da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o dia estadual de conscientização sobre a esclerose lateral amiotrófica. ela, de autoria do deputado Maurício Scudlark, cumpriu aqui todas as exigências formais para declarar o dia. E, por esse motivo, o voto é pela admissibilidade do projeto. Aparecer o PL 401.3.2021, de autoria do deputado Maurício Scudlark. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. aprovado o parecer. Era isso, deputado Fabiano. Deputado José Milton Schaefer, bom dia. Bom dia, presidente, deputado Milton, senhora deputada, senhores deputados. Deputado Milton, eu vou fazer em bloco aqui, são três pedidos de diligência. PL 0408.2001. Estou solicitando diligência para a Secretaria da Casa Civil. Também o PL 0400, de autor, deputado Fabiano da Luz. Estou pedindo diligência à Secretaria de Estado da Administração, para melhores informações, e também o PL 282, deputado Márcio Machado, o qual também solicitamos diligência, a fim de esclarecer melhor as informações, para a Secretaria da Casa Civil e também para a Secretaria de Estado da Fazenda. Infraestrutura. Era isso? Isso. Parecer aos PL 408.0 2021, de autoria da deputada Luciane Carminati. PL 282.3 2021, de autoria do deputado Márcio Machado. E PL 400.2 2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, parecer e voto do relator, é pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado os pareceres. Presidente, quero aqui também apresentar meu relatório e voto, a emenda supressiva apresentada em plenário ao projeto de lei complementar 012.0 de 2021, que reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública e estabelece outras providências. O autor é o governo do Estado, nessa comissão, como o relator. e relembro que o projeto de lei complementar intenta reajustar o subsídio das carreiras das instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em sua forma original, o projeto já foi aprovado na órbita das comissões permanentes de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e também de Trabalho, Administração e Serviço Público. Contudo, fundado no regimento, no artigo 192, o eminente deputado Gessé Lopes apresenta uma emenda supressiva ao parágrafo único do artigo 3º da proposta em relevo. E, no âmbito desta comissão, fui relator para apreciar a mencionada emenda. Nesse voto, compete a esta comissão de justiça pronunciar-se exclusivamente acerca da emenda supressiva da página 201 quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa consoante ao artigo 72. Assim sendo, observo que a emenda em relevo, ao suprimir o parágrafo único do artigo 3º, ela extirpará, retirará do texto da proposição legislativa a subunidade dispositiva que correlacionava o subsídio do aluno oficial com o subsídio do aluno, do aspirante oficial, deixando sem atualização remuneratória o subsídio dos primeiros, ou seja, dos alunos oficiais, então, por falta de parâmetro legal. Portanto, fixado no anexo 3 da Lei Complementar 765, de outubro de 2020, que regulariza a remuneração dos entregantes das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública e institui o regime remuneratório especial aos militares estaduais, estabelece outras providências. Em face disso, ao aprovar a emenda aqui proposta, essa categoria, ela ficará sem reajuste inflacionário das perdas. De todas as categorias da Secretaria de Estado de Segurança da Polícia Militar, esta será a única que não receberá nenhum reajuste. Em face disso, constato que, intentada a medida, aparentemente imporá a regra de rigidez condicional controversa, vez que, discriminatoriamente, reajustará o subsídio de apenas parte das carreiras dos militares do Estado, contrariando o princípio constitucional que prevê anual e geral recomposição inflacionária da remuneração dos servidores públicos na mesma data e índice. Artigo 37 da Constituição Federal. 2. Não observará o prescrito no artigo 18, parágrafo 2º da Lei 6.218 de 10 de fevereiro de 1983, que institui o Estatuto dos Policiais Militares, que estabelece que o aluno oficial é hierarquicamente superior ao subtenente, que, por sua vez, é a maior graduação da carreira de praças militares, contrariando o princípio constitucional da legalidade. 3. Comprometerá o princípio base da organização militar dos Estados, Distrito Federal e Territórios, a hierarquia e a disciplina, que são princípios que marcam a Polícia Militar ou as carreiras militares no Brasil, de assento constitucional no artigo 42 da Constituição Federal. Destaco ainda como pacificamente prevê a doutrina e a jurisprudência a organização dos cargos públicos em carreiras pressupõe proporcional escalonamento remuneratório entre os diversos níveis hierárquicos, em fase das diferentes atribuições estabelecidas e formações exigidas em cada qual. Em contraposição ao objeto da emenda parlamentar sobre análise, a proposta governamental original atualiza os subsídios na mesma data, em consonância com o princípio constitucional da hierarquia militar e com o escalonamento remuneratório entre os níveis hierárquicos. face a isso e já expostos também à inconstitucionalidade da presente emenda e à impraticabilidade por discriminar e deixar sem reajuste uma das categorias das carreiras militar, pelo exposto com base no regimento no artigo 72, 144 e 196, parágrafo único, voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação da emenda supressiva da página 201 dos autos eletrônicos apresentada em plenário. Aparecer a emenda de plenário ao PLC 12.0 de 2021 de autoria do governador do estado, parecer voto do relator é pela inadmissibilidade da emenda. É em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, deputados concordam com o parecer, permessa como se encontram. Voto contrário da deputada Ana Campanholo, deputado João Amin. Era isso, deputado José Milton? Era isso aí, presidente. Passamos agora ao nosso vice-presidente, deputado Moacir Sopelsa. Bom dia, presidente Milton Robos, bom dia, senhores deputados. Senhora deputada Ana Campanholo, eu tenho aqui, senhor presidente, parecer o ofício 158.7, que solicita alteração da lei que declara de utilidade pública o corpo de bombeiros voluntários de concórdia. Eu estou pedindo que se faça uma diligência à entidade para que a entidade apresente a ata e o estatuto contendo o registro da alteração do nome da entidade, fazendo constar o novo nome e a lei de utilidade pública municipal atualizada pela diligência à entidade, ao corpo de bombeiros voluntários de concórdia. Aparecer o ofício 158.7, 2021, de Autoria de Identidade Social, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para eles como se encontram, aprovado o parecer. Também, senhor presidente, tem o parecer ao ofício 160.1, 2021, que solicita alteração da lei que declara de utilidade pública a Câmara Júnior de Joaçaba, Hervaldo Oeste, em Joaçaba. Para Joaçaba, Hervaldo Oeste e Luzerno, em Joaçaba. Também é pela diligência para que a entidade apresente a ata em que haja o registro da alteração do nome da entidade. Pela diligência também, senhor deputado. Aparecer o ofício 160.1, 2021, de Autoria de Identidade Social, o parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Senhor presidente, tenho aqui parecer ao projeto de lei número 278.7, 2021, que revoga o inciso terceiro do artigo oitavo da lei complementar número 204 de 2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade e Animal e adota outras providências, Autoria do Governo do Estado de Santa Catarina. A matéria possui adequada técnica legislativa ante a sua natureza. A proposição é constitucional e se encontra na competência privativa do senhor governador do Estado para a sua iniciativa. constatei omissão na lei em comento confirmado pela própria Secretaria da Agricultura em folhas 58 de seu parecer que não há fixado o período de análise por parte da Defesa Sanitária Animal das movimentações de animais e certificação sanitária para o recebimento da indenização pelo Fundesa. No tocante à emenda de origem parlamentar apresentada e objetiva estabelecer a indenização pela Defesa para os casos de abate de animais por leão baio tenho que a mesma estar rejeitada tendo em vista a dificuldade logística de execução das vistorias para a emissão de laudos. no tocante ao artigo segundo com relação aos seus efeitos retroativos a contar de 4 de janeiro de 2021 tenho que a disposição legal proposta deverá tão somente produzir seus efeitos a partir da assinatura da iniciativa pelo senhor governador do Estado isto é dia 26 de julho de 2021 após analisar entendo em nome da segurança jurídica e sabedor que a sanidade animal é um dos pilares é um dos maiores patrimônios do agronegócio catarinense e que o fundeza se traduz em importante feramento de garantia de indenização aos criadores entendo que devam estar inseridos na lei complementar número 204 restrições para o credenciamento do produtor rural ao recebimento da indenização do fundezas nos casos de reincidência de infração às normas legais trânsito animal e certificados de sanidade mesmo estando abrangidas pela lei estadual que dispõe sobre a fixação de política de defesa sanitária animal ainda tendo em vista a própria constatação da secretaria da agricultura de que a lei é omissa a situação confirmadas as folhas 58 de seu parecer que não há fixação de período de análise por parte da defesa sanitária animal das movimentações de animais certificação sanitária para o recebimento de indenização pelo fundezas entendemos que devemos contribuir ao efeito para suprir a aludida lacuna com a inclusão de prazo limitado para análise de movimentações e certificações sanitárias de forma prévia 12 meses anteriores à data da ocorrência ante o todo articulado da análise cabível no âmbito desta comissão de constituição e justiça voto pela admissibilidade do projeto de lei 278.7 2021 nos termos da emenda substitutiva global que propõe um anexo devendo a matéria seguir o percurso regimental isto é sendo remitido das comissões de finanças e tributação e após a comissão de agricultura e política rural desta casa legislativa o deputado Márcios tinha a emenda que pedia para indenizar também animais que pudessem ter sido abatidos pelo leão baio e também a emenda do deputado previa a indenização são animais que pudessem ser atingidos por catástrofes o atendimento do deputado Milton José Milton Schaefer vossa excelência líder do governo o atendimento a animais que possam ter sido abatidos por catástrofe está contemplado na lei só não está contemplado os animais que os animais que segundo o deputado sofreriam a morte através do leão baio é uma dificuldade até porque se trata realmente de uma lei que indeniza na questão sanitária dos animais de tuberculose e brucelose em Santa Catarina a questão também que faço é de ter um prazo de 12 meses hoje não tem prazo a própria SIDAS que entende que há uma necessidade de estabelecer um prazo entendo que 12 meses retroativos sejam o suficiente para fazer essa análise e a emenda que faço de que não seja a partir de 4 de janeiro mas sim da data da assinatura do projeto enviado a esta casa de 26 de julho até porque deputado Milton Alves acho que quando você faz um projeto de lei se dá a retro de atividade em indenizações se prejudica aqueles que até 31 de dezembro do ano passado tiveram problema o que que a secretaria quer reanalisar os projetos daqueles produtores que tenham tido alguma ilegalidade na proposta eu acho que deve ser analisado a partir do dia 26 de julho e também entendo que não se pode indenizar considerando ilegalidades quem teve uma vez já analisado um projeto e sendo atendido com uma ilegalidade não pode ser indenizado novamente na segunda porque senão nós vamos criar uma nós vamos criar uma uma lei que vai facilitar aquele mal intencionado de ter uma propriedade só com animais com problema para receber sempre a indenização feita pela lei de defesa sanitária e animal do estado de Santa Catarina e a última consideração que faço nós temos hoje também dados da própria a SIDASC não se diz em aumento mas a descoberta de mais casos de tuberculose e brucelose mas o estado também tem hoje através da vacina BR-51 a possibilidade de vacinar esses animais para a brucelose quanto nós tínhamos a BR-15 se não me falha a memória a RB-51 ela pode ser usada e a B-19 não pode ser usada no estado de Santa Catarina porque ela deixa resíduos você não vai saber se é vacina ou se é ou se é a doença então essa é a contribuição que peço que posso fazer e peço que os nobres pares possam acompanhar o meu voto aparecer o PL-278.7 2021 de autoria do governo do estado aparecer o voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda modificativa de sua autoria em discussão peço vista em gabinete presidente vista em gabinete deputado João Amin deputado Hamilton eu ia discutir o projeto mas tendo visto eu espero para discutir no voto visto senhores nós temos dois projetos de resolução da mesa diretora da casa para apresentar e temos aqui que chegou depois do encerramento da pauta um despacho do presidente Mauro de Nadal para manifestação da comissão de concessões de justiça com relação a requerimento de plenário relativo ao PLC 12.0 2021 que o deputado José Milton relator eu consulto se nós podemos apreciar isso também sobre a sua consulta presidente o despacho do presidente é de hoje né exato e a data de hoje foi na verdade discutido isso a partir de sexta-feira mas não tinha mais como colocar na pauta obviamente que a gente não conseguiu analisar todo o requerimento e eu sou contra a gente analisar esse requerimento agora primeiro porque há alguns pontos aqui que a gente tem que discutir principalmente porque os autores estão pedindo a manifestação do plenário e o presidente da casa encaminhou a manifestação da comissão de construção e justiça essa e outras outros pontos fazem com que eu não concorde da gente discutir o requerimento agora mas se ele for discutido aí eu se eu for voto vencido aí no momento apropriado eu discuto manifestação dos demais deputados deputados José Milton presidente esse requerimento ele já esse projeto já teve já foi apresentado em plenário é claro que a temporariedade aqui nós já analisamos vários projetos também extra pauta nessa comissão e nós estamos passando em Santa Catarina nós temos a cada cada semana uma semana a menos e temos aí muitos projetos a serem analisados pela frente ainda de reajuste salarial do magistério estadual de várias categorias temos o orçamento temos uma série de projetos de leis e temos também aqui a presença de várias instituições da segurança pública que aguardam também pelos encaminhamentos eu não vejo que a análise desse projeto venha prejudicar dessa dessa propositura venha prejudicar nós já debatemos o cerne do projeto aqui na comissão já teve nas diversas comissões agora vem para plenário e é apenas a autorização para para que o projeto possa julgar se ele volta para plenário se ele não volta não é tanto o mérito da propositura em si e a questão jurídica que vai estar sendo julgada por nós aqui então eu queria fazer um apelo até porque tem muitos outros temas e a categoria da segurança pública já está aguardando não há um ano ela está aguardando há vários anos porque com a entrada da lei complementar o 7.3 eles acabaram ficando sem reajuste e Santa Catarina com a votação desse projeto de lei nós vamos passar a ter aqui a carreira da segurança pública melhor remunerada do Brasil deputado Soperson e acho que esta questão que o presidente Mauro pede para ser analisada hoje é uma questão importante sim mas nós poderemos levá-la para plenário se for esse o entendimento dessa comissão ou não é apenas um requisito então eu queria fazer um apelo não só ao deputado eminente deputado João Amin mas também a todos os deputados dessa comissão para que pudéssemos debater apreciar nós temos tempo para debater isso aqui na comissão agora e se tiver que levar a plenário vamos debater ela em plenário ou não mas é apenas um item de um projeto muito grande que eu repito que se for aprovado vai transformar a carreira da segurança pública dos policiais militares e outros de Santa Catarina na carreira mais bem remunerada do Brasil e isso é motivo de orgulho para nós catarinenses porque nós temos aqui em Santa Catarina também a melhor polícia do Brasil e é um reconhecimento da sociedade são reajustes inflacionários de vários anos que estão sendo julgados e se pudéssemos nós da comissão da Constituição e Justiça como já fizemos em outros projetos de leis fazer um esforço e debatermos esse requerimento nesse momento creio eu que seria de interesse do estado de Santa Catarina e também de todos os integrantes da segurança pública do nosso estado fica aqui o meu pedido o meu apelo para a consideração da senhora e dos senhores deputados mais alguma manifestação eu em função de termos só o pedido do deputado João Amin que usualmente nós não usamos fazer projeto extrapauta a não ser quando seja realmente relevante eu queria pedir a consideração deputado João Amin de nós apreciarmos até porque ele só trata de um de um requerimento que muda um coeficientezinho lá que foi um meio que um jabuti colocado em respeito aos policiais que estão que estão aqui já há duas semanas se nós não apreciarmos hoje isso vamos estender isso mais uma vez e trata única exclusivamente de o assunto poder voltar ao plenário então eu pediria a compreensão para que nós pudéssemos apresentar isso também deputado João Amin e eu faço já passo já fazer o relatório dessa matéria então relatório e voto ao requerimento subscrito pelos deputados Bruno de Souza e Gessé Lopes ao presidente desta assembleia legislativa por meio do qual requerem que seja submetido a análise de plenário deste parlamento a prejudicialidade da emenda das folhas 83 de autoria dos deputados signatários acessório ao PLC 12.0 2021 apontado ao parecer da comissão de finanças e intercutação cujas emendas já foram rejeitadas no relatório do deputado José Milton Schaefer cuido o seu requerimento ao excelentíssimo presidente da casa submetido a esta comissão da lavra dos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes por meio do qual requerem que o plenário se manifeste acerca da prejudicialidade da emenda modificativa de folhas 83 91 declarada no âmbito da comissão de finanças e tributação ao projeto de lei complementar 12.0 2021 o referido projeto de lei complementar que reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constitui a Secretaria de Estado de Segurança Pública e estabelece outras providências foi admitido nessa comissão de Constituição e Justiça na sua forma original rejeitadas duas emendas modificativas da lavra do deputado José Lopes as folhas 52 a 55 e 57 a 62 as quais em conjunto tentavam modificar os anexos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da proposição em apreço arbitrando índices de reajuste dos mencionados subsídios na continuidade da tramitação processual na órbita da comissão de finanças e tributação foi apresentada a emenda modificativa objeto de requerimento em análise subscrita pelos deputados Gessé Lopes e Bruno Souza acostado aos altos as folhas as páginas 83 a 91 que tal qual as emendas rejeitadas nessa CCJ pretende igualmente arbitrar índices de reajustes dos subsídios dos integrantes das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública Nesse cenário a comissão de finanças e tributação emitiu parecer as folhas 169 a 173 e 193 acolhendo por maioria o relatório e voto do relator daquele colegiado deputado Marcos Vieira que considerou prejudicada a emenda modificativa em tela por reputá-la no sentido idêntico às emendas modificativas rejeitadas anteriormente nesta CCJ fundamento no inciso 5 do artigo 235 do regimento interno desta Casa de Leis assim redigido vamos ao voto preliminamento e observo que o regimento interno da Assembleia Legislativa contém dispositivos semelhantes e por vezes iguais aos veiculados no regimento interno da Câmara dos Deputados a exemplo do disposto dos artigos 235 da Rialesca e 163 da Câmara dos Deputados que tratam da prejudicialidade se não vejamos artigo 375 os casos conexos ou omissos será analisado subsidiariamente no regimento interno da Câmara dos Deputados artigo 164 o presidente da Câmara ou de comissão de ofício ou mediante provocação de qualquer deputado declarará prejudicada matéria pendente de deliberação da declaração de prejudiciado poderá o autor da proposição no prazo de cinco sessões a partir da publicação do despacho ou imediatamente após hipótese do parágrafo subsequente interpor recurso ao plenário da Câmara que deliberará ouvida a comissão de Constituição de Justiça e Cidadania será terminativo o parecer da comissão de Constituição de Justiça pela inconstitucionalidade ou injuridicidade da matéria e da comissão de finanças e tributação no sentido da inadequação orçamentária ou financeira da proposição permito ainda abrir parênteses para esclarecer que a meu ver a prejudicialidade por perda de oportunidade se dá quando esgotadas as razões para deliberar sobre determinada matéria em virtude de a deliberação ter se tornado extemporânea e a prejudicialidade em virtude de pré-julgamento se verifica quando havia decisão colegiada pretérita acerca de proposição que dispunha similarmente sobre a mesma matéria retornando a linha do raciocínio em desenvolvimento no meu entendimento a declaração de prejudicialidade nas hipóteses elencadas no artigo 235 da Rialesc são exclusivamente reservadas ao presidente da casa quando dá votação em plenário notadamente porque não existe dispositivo regimental próprio conferindo expressamente tal atribuição ao presidente da comissão nesse sentido julgo acertada a decisão do presidente da casa de receber o requerimento com fulcro nos avocados dispositivos regimentais artigo 375 da Rialesc artigo 164 para o segundo da Câmara dos Deputados considerando que se culturalmente já aplicamos subsidiariamente o artigo 164 que passemos a utilizá-lo também no que concerne a previsão de que nas hipóteses do capítulo cabível interposição de recurso ao plenário ouvida esta comissão de construção e justiça nesse cenário considerando o idêntico sentido das proposições acessórias em cotejo não posso concordar com a afirmação dos postulantes de que as emendas produzem efeitos distintos e arbitram índices de reajustes diferentes pelo exposto em face de a emenda modificativa das páginas 83 a 91 possuir sentido idêntico às emendas modificativas preteritamente rejeitadas pré-julgadas nessa comissão e com fundamento na inteleção combinada dos artigos 72 3 e 375 da Ria LESC e subsidiariamente ao parágrafo segundo do artigo 164 da Câmara dos Deputados encaminho o voto no sentido de indicar ao presidente da LESC que conheça do presente requerimento recurso quanto aos seus aspectos formais de admissibilidade e no mérito que o plenário não lhe dê provimento mantendo a declaração de prejudicialidade da emenda modificativa de páginas 83 a 91 conforme deliberada pela Comissão de Finanças e Tributação esse é o parecer e coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permanece como se encontram com os votos contrários da deputada Ana Campagnolo e do deputado João Amin muito obrigado pela compreensão de vossas excelências e assim creio que nós não prejudicamos todo esse movimento em função de atos simplesmente protelatórios que não iriam levar a resultado algum parecer ao projeto de lei 404.6 2021 de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina trata-se de iniciativa da mesa diretora que entende a dispor sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual a justificação destaca o trecho dos quais a mesa sustenta a sua decisão ao propor um novo marco regulatório para o tema resumindo senhores deputados senhora deputada esses atos estavam sendo feitos diretamente pela mesa diretora e ela entendeu com os argumentos que se me permitirem não vou ler todos citando citando só alguns exemplos que isso volte a ser feito por projeto de lei que achamos realmente mais conveniente então aqui algumas exposições primeiro das atividades de interesse coletivo desenvolvidas pelas entidades que são consideradas elegíveis para pleitear o título no artigo segundo os demais requisitos exigidos das entidades para receberem o título no artigo terceiro das vedações para concessão de título no artigo quarto dos documentos exigidos para manutenção do título da fixação do prazo de validade das certidões de utilidade pública a matéria foi lida em expediente na sessão ordinária do dia 22 de outubro encaminhada a esta comissão e pela importância de que todos os 40 deputados tomem conhecimento dessas matérias e elas vêm em plenário o meu voto é pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 404.6 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer relatório e voto ao projeto de resolução número 7.8 de 2021 que é aprovação do regimento interno da escola do legislativo deputado Ulício Mauro da Silveira a justificação acostada destaca que a proposta objetiva atualizar as disposições do atual regimento do ano de 2001 tendo como foco a modernização das estruturas internas aproximando o parlamento e as câmaras municipais dentre as principais alterações tem-se entre os principais destaques primeiro a reformulação da estrutura organizacional e competências dos setores segundo a atualização dos deveres e direitos dos servidores técnicos e docentes terceiro o aprimoramento da avaliação institucional e o planejamento estratégico e quarto a regulamentação pedagógica parcerias e apoio institucional nós vamos direto ao voto nosso voto no âmbito dessa comissão é pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de resolução 007 ponto 8 2021 esse é o relatório em discussão presidente deputada da nossa solicita vista em gabinete e gostaria de saber se existe uma urgência para devolvê-lo já na sessão que vem ou temos um prazo melhor para avaliar regimental deputada obrigada vistas em gabinete deputada Ana Campagnolo não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a nossa reunião agradecendo a participação de todos convocando outra para dia e horário regimental muito obrigado a todos e